Eu sou o Rafa Pinheiro, sou autor do salto e sou youtuber também, que nem o Carlos, do meu canal, Rafa Pinheiro. Primeira pergunta, um quadrinho pra quem não lê quadrinhos? É... Boa, você quer me quebrar, né? Você quer me quebrar, seu desgraçado. É... A Estéria de Pólipo, do Mazzuccelli. É um quadrinho incrível, que eu acho que mesmo que você não conhece quadrinhos, na verdade você tem que ler sem conhecer quadrinhos, depois tem que, depois de conhecer, ler de novo e vai ter outra visão desse quadrinho, é incrível. Um quadrinho pra chorar? O Muro, da Celine Mapoan, eu acho, e eu esqueci o nome do outro cara. Cara, é um quadrinho sobre uma menina que tem uma infância muito bizarra e aí, o final é tristaço, cara, doideira. Um quadrinho pra rir? Então, eu não sou muito de ler quadrinhos pra rir, mas tem uma tirinha do Facebook, que chama-se Hackfinal, que é uma página de tirinhas inglesas, se não me engano, que, cara, é muito comédia, sério, são os quadrinhos, são tirinhas quadradas, na verdade, com quatro quadros, assim, e é absurdo, absurdo. Leia Hackfinal. Se você pudesse indicar um quadrinho nacional, qual seria? Cara, eu acho que eu vou de Bela Dona, do Denis Mello. É, cara, tá acabando, inclusive, acho que tem os últimos exemplares aqui, e, maluco, se você não leu isso ainda, você tá errado. Vai ler Bela Dona, porque é muito, muito foda, de verdade. Um quadrinho que mudou sua vida? Le Chaturazetuel, do Alex Alis. Em português, a tradução arbitrária é minha. Puta que pariu! Tá, é... a tradução minha mesmo é... O Castelo das Estrelas. Cara, eu tava lá em Angulheme e foi o quadrinho, assim, eu tava escrevendo o salto e tava procurando uma identidade visual pro salto. Eu achei esse quadrinho e eu achei... cara, explodiu minha cabeça, assim. Não tem no Brasil, não tem nem nos Estados Unidos, tem só no mercado franco-belga lá. Mas, eu vou... ele vai botar o link na descrição aqui pra você ver, porque é absurdo, absurdo. Um quadrinho que todo mundo gosta, menos você? Essa pergunta é muito, muito difícil. Eu vou criar polêmica aqui, talvez. Eu vou falar... é... Kingdom Come, O Reino da Manhã. Não é que eu não goste, não é que eu não goste. É que eu acho que ele podia ser melhor. Eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo no meu canal sobre isso, mas vai dar polêmica se eu falar que eu não gosto dele. Um quadrinista, homem ou mulher, que você considera o grande? Porra, Mobius. Com certeza ele é, pra mim, o quadrinista dos quadrinistas. O cara é muito, muito, muito absurdo. E não só como desenhista, mas como concept art, tá ligado? O cara inventou muita coisa do universo. E ele faz muito rápido, cara. É ridículo. O cara faz um quadrinho, uma página em, sei lá, três horas. Monstro. E pra encerrar, uma indicação de quadrinho livre? Pode ser o meu? Ah, então vai. Então, salto. Leia o salto, porque é muito, muito bom. O melhor quadrinho do mundo. Não é porque o film que eu tô falando tá, não é tendencioso. Aqui. Tá lançamento agora do CXXP. É o meu próprio jabá aqui, não custa nada, né? Cara, se você não me conhece ainda, vai no meu canal. Ele vai botar o link em todos os lugares aqui pra você ver. Eu faço um vídeo sobre quadrinhos, sobre escrever quadrinhos, sobre ler quadrinhos. E eu faço quadrinhos. Então, sei lá, me procura na internet aí e a gente se acha. Valeu, aquele abraço.